Na triste estrada da vida, um cara me assaltou Mas o Batman me salvou, mas o Batman me salvou Mas o Batman me salvou, mas o Batman me salvou Eu não tinha ninguém para me salvar Coloque pessoas erradas pra serem as heróis Só que descobri quando precisava delas no diamão Que elas não eram acertas Então eu descobri um super herói sério Que sabia que estaria comigo o tempo todo O Batman me salvou O Batman me salvou O Batman me salvou O Batman Na triste estrada da vida, um cara me assaltou E quando eu mais precisava Mas o Batman me salvou O Batman me salvou Mas o Batman me salvou Mas o Batman me salvou O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oh Tchau.